Só que o brasileiro se falha à primeira, não erra à segunda. Logo depois, a desmarcação é de Deco. Adir atrapalha-se com o esférico e Mário Jardel vai fazer o golo. Um grande golo. Estavam decorridos 16 minutos da segunda parte. E foi esta realmente a jogada que matou o jogo. O passe é de Deco. Um excelente passe. A intervenção de Adir é infeliz. Depois Jardel fez o resto. Um chapéu magnífico com três defesas. A nada poderem fazer. A rotação de corpo do goleador é perfeita. Depois o remate vai ser indefensável.